Bora que bora, 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 bora que bora Bora que bora, bora que bora, bora que bora, dale que dale rapaziada Salve, salve galera, salve, salve rapaziada, boa tarde A todos e a todas, tamo na área, tamo na área com mais uma transmissão ao Vivaça Aqui diretamente do estádio Pereirão Estádio Pereirão pra grande abertura do Francisco Airense de futebol 2024 Pra mim é um honro, né, participar aqui do Francisco Airense Joguei aqui um ano antes da pandemia, as coisas ativadas um pouco Mas é que eu tenho grande fé que nós temos que fazer uma boa estreia Nossa liga é muito forte, assim como o time que a gente vai pegar do Red Bull É um time de tradição, um time que tem uma base muito boa de casa O reforço de fora, reforço pontuais E a expectativa é grande, né, que a gente faça um bom jogo e sai com a vitória Pois é, além de você, tem outros reforços Tem o W13, tem outros jogadores O nível do campeonato aqui, você que pode falar melhor que a gente É um nível altíssimo, né, um campeonato muito forte, né? É, um campeonato muito forte, né, um nível de atleta muito alto Não só dos times que vão jogar hoje, mas dos que ainda vão jogar ainda Nosso time vem com reforço também pontual Reforço mesmo que é reconhecido em toda a região Assim como o time deles também Só quem ganha a cidade nessa escola, né? Com um tanto de jogador bom, campeonato mesmo de nível altíssimo Investimento alto E estamos no caminho certo Tamo junto, bom sucesso, bom jogo, viu? Valeu, bom jogo Valeu, Luquinha É a galera aí do Juventus FC Que os times adentram o gramado Red Bull Airense e Juventus FC Duelo de tricampeões O Red Bull foi campeão 14, 15, 16 Logo após o Juventus, 17, 18, 19 Os tricampeões Seguidos E agora aí vamos para A abertura Do campeonato Francisco Airense 2024 Bora que bora Dale que dale E no Nacional Brasileiro Executado é uma grande festa do futebol Piauiense É um grande campeonato Retornando depois Dos anos Da pandemia Grande jogo galera Um grande jogo de estreia O Juventus tem 30 anos de tradição O Red Bull tem 10 Ambos os últimos tricampeões Municipais Grandes Elencos Galera Pelos elencos aqui É um grande jogo Uma grande qualidade técnica Boa tarde Felipe Gabriel É um prazer enorme né Estar aqui disputando Esse municipal Francisco Ares Que o nível Esse ano está muito alto Entendeu Então Agradecer também Ao Alisson Que me fez o convite Para estar aqui no Red Bull O Jara também Que ajudou muito Então é Agradecer primeiramente A Deus também E vamos em busca Dos objetivos Entendeu Vamos em busca Dos objetivos Que eu tenho certeza Que a gente vai sair abençoado O Red Bull Airense Um grande time Tricampeão Tem o Jara também Que é outro multicampeão E também tem Copa Floriana Próxima semana Grande jogo Você vai estar na estrela Sim, sim, sim Vamos pensar nisso aqui hoje No jogo de hoje Terça-feira Tamo junto Valeu irmão Sucesso, valeu Do gol do Marquinho Grandes jogadores Vamos identificando Os jogadores aí com você E rola a bola Será se chega a Silvio Levantamento Chegou Tocando A galera Pediu toque de mão E é esse canteio Chegou Batendo ali o Simonal Daqui a pouco Eu quero ver o replay Olha o replay Para você Por esse ângulo Fechado Simonal Rapaz Eu acho que pegou Na mão ali Do Simonal Levantamento Lá vem Juventus Chegou a marcação O juiz Marcou Posto de bola Para o time Do Red Bull Quem vem Para a bola Já levantou No segundo Pau Chegou batendo É tiro de meta Para o goleirão Marquinhos Goleirão Marquinhos Que é de Picos também Sai jogando Pelo lado direito Lá para o Ricardo Clarei a jogada Bateu para o gol Andrei Andrei Que faz a defesa O primeiro chute Do jogo Aí Os 12 minutos Praticamente Por todos Por todos os ângulos Você não perde Absolutamente Nada É um show De imagens Vai estar conosco Na Copa Floriano Lá vem Juventus Fez o giro O Washington Bateu travado Sobrou de voleio Andrei Andrei Espetacular Andrei Faz a defesa Você vai ver Comigo no replay A bola foi batida E o Ronaldo De voleio Andrei Faz a defesa Por todos os ângulos A bola sobrou No Ronaldo Toca mais atrás Para o Erasmo Clareou No meio Lá vem Ronaldo Clareou Bateu Andrei Qualidade De marra Tramissão Obrigado Toninho Tamo junto Toninho Juventus Tem mais chance De ampliar Valeu Diogo Você está vendo A defesa Do Andrei Um show de imagens Vai vir levantamento Lá vem Jader Sempre ele Na perna direita Bateu direto Nova TV Floriana Que é exposta Na veia Evita saída de bola Chamou no X1 É habilidoso Cruzamento Na área Marquinhos Saiu Deu tapa Tirou Lá vem Red Bull Gostando do jogo Jader Ele toca no meio Bateu Bateu para o gol O jogo está parado Ali galera Eu acho que é parada Técnica Daqui a pouco A gente mostra a torcida Para a rapaziada Que a galera Quer ver a torcida Primeiro gol Vai ser do Ronaldo E o Adelto falando Número 19 Vai ser do Batata Primeiro gol Você está vendo a torcida Uma parte da torcida Lotadinho Lotadinho Pereirão Alô prefeito Eugênia Nunes Grande trabalho Da Prefeitura Municipal De Francisco Aires Para o Red Bull Levantou na muvuca De cabeça Chegou batendo Para fora Chegou batendo Para fora Ali na primeira Chegada Com perigo Do Red Bull Airense O Lee Edson Você está vendo O detalhe Ele Você vai ver No replay De novo A bola foi difícil Já levantou Na muvuca E o Lee Edson Não pegou Em cheio Na bola Mais da metade Do time Na barreira Olha aí Autorizado Quem vem Para a bola Era O pé direito Nova TV Floriana Que é esporte Na veia Felipe Busca a jogada Ainda no Felipe Faz a proteção Tocou o Lee Edson Vai bater Para o golo E Edson Marquinho Faz a defesa Botou para esse canteio Gostou do jogo Aí Gostou do jogo Red Bull Vai gostando do jogo Você vai ver comigo No replay Clareou o Lee Edson Com espaço Ele soltou a bomba Marquinho Faz a defesa Olha esse ângulo Aí galera Por todos os ângulos Um show de imagens Da nova TV Floriano É a melhor transmissão Da região Não tem como Prefeitura de Francisco Ares Prefeito Eugênia Nunes Um grande campeonato De futebol O meu secretário De esporte Paulinho Tudo mais Genival Vice Ana Nery Fazendo um grande campeonato Grandes jogadores Ronaldo Saiu da jogada Bateu Manda abraço Também para Mega Link É a melhor internet da região Mega Link Vai estar conosco Na Copa Floriano Alô galera da Mega Link É a melhor internet da região É Mega Link Vem levantamento já De bola fechada De cabeça Para fora Chegou Simonal Subindo no quarto andar Você vai ver comigo No replay Olha só o Simonal Por todos os ângulos Tinha liberdade Ele subiu sozinho Subiu para fora Luquinha Olha a bola para a Erazo Lá vem Juventus Tocando para o W13 Bateu para o gol Isolou Bora que bora Dale que dale Estamos aqui com a prefeita Do povão Prefeito do esporte Eugênia Nunes Felicidade né prefeito De estar retornando aí O campeonato Depois da pandemia Conversei com os jogadores É um grande nível técnico Grandes jogadores aí Profissionais Então Só alegria né Começando só hoje Vem muita coisa por aí né Boa tarde Parabéns aí Por um grande campeonato Mais uma vez Boa tarde É uma satisfação Estar aqui né Representando todos Os franciscoarense Todos aqueles Que nos assistem né Que nos acompanham Nessa tarde É alegria estar aqui Representando vocês Franciscoarense Com essa festividade Do campeonato né Urbano Onde nós sabemos Que franciscoare Vive o esporte Estamos aqui valorizando Essa cultura Onde estamos aqui Vendo esses dois clássicos né Red Bull e Juventus Onde estão fazendo Uma belíssima partida Que vence o melhor Que todos aqueles Que estão aqui Para competir Fazer sua participação Aqui nesse estádio Que faça com alegria Com competição Com responsabilidade né Para que todos saiam Para que aquele favorito Seja o vencedor Por mérito né Por garra Por buscar esse esporte Na sua equipe É só o começo né prefeito É só a abertura Tem muitos jogos por aí Uma premiação muito grande O Pereirão aí Para quando terminar o campeonato Eu creio que vai estar apto Para receber outros campeonatos Outros jogos É um grande estádio E a prefeitura de Franciscoais A prefeita Eugênia Não para aí Trabalho Não para o trabalho Sempre continuando Isso mesmo Estamos aqui deixando Nosso marco né O estádio gramado E aqui é para nós cuidar Preservar Porque aqui é como você falou Várias outras competições Vão passar por aqui né E que a gente possa estar Preservando isso aqui Para que vocês possam brilhar E fazer um espetáculo Para todos nós Quem ganha é o povo Parabéns prefeita Estamos juntos Só sucesso E vamos para cima hein Secretário Paulinho Quer falar alguma coisa Só satisfação Só alegria né secretário Aí um sonho realizado Depois de pandemia É enfim Ver esse campeonato Com esses jogadores Nível altíssimo Creio que a felicidade Fica mil né Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Os telespectadores Sim com certeza É orgulho de muita satisfação A gente está realizando Hoje esse primeiro jogo Da abertura do campeonato Um sonho da gente Ter um campo assim Que Francisco Juárez Sempre desejou Os esportistas E nunca teve E hoje a gente está Podendo dar essa alegria A todos né Tanto ao público Quanto aos jogadores Que aqui estão jogando Nesse gramado Belíssimo E é só abertura galera É só abertura Vem muitos jogos por aí Com certeza Francisco Juárez E região Toda região Amaranjo está aqui Cidade vizinha né Movimenta a economia Show de bola né Sim sim com certeza As equipes aí Elas foram buscar jogadores Em toda a região Tem jogador de picos Jogador de pimeteiras Jogador de passagem franca Jogador de floriano Entendeu Então é um campeonato Que está bem Está bem Bem recheado De jogadores Bons Entendeu Só quem ganha É o telespectador Estamos aqui com o Genival Com a vice-prefeita Ana Nery Vice-prefeita também Só Só alegria né Fazer parte desse Desse marco Desse Futebol né Francisco Juárez É que ganha a população né Boa tarde Boa tarde Com certeza A gente está aqui Para sempre proporcionar O melhor Do esporte E do lazer Para o nosso munícipe Para os nossos munícipes Então é uma alegria Poder realizar Esse campeonato Com muita Alegria e satisfação Quem ganha é o esporte né Tem dois times jogando Mas com certeza Quem ganha é o esporte Obrigado vice-prefeita Obrigado prefeita Obrigado secretário Paulinho Vamos para cima hein Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Preferiu não Forçar né Lá vem Juventus Andrei Saiu do gol É dele Que daqui a pouco A gente lê Já saiu Tony Ramos E entrando João Paulo Camisa 11 Saiu Tony Ramos Entrou João Paulo Erazo jogou na muvuca Para o Belô Não chegou na bola E o Belô Queria a bola Dentro da área Mas dentro da área Assim próximo do gol Ele vai reclamando Aí eu falando Eu queria dentro do gol Pô Cedeu ali Me ajuda aí Pô Vem levantamento já Ele toca no meio Para João Paulo Ele clareia jogada Bateu para o gol Marquinho Farradefesa Ainda João Paulo Levantamento Cruzado A bola já tinha saído Pega o link aí Joga nos grupos Aí do Zap Da sua cidade Aí chama geral Lá vem Filipe Clareou Virou o jogo Para Lied Som de canhota Gol João Paulo O menino tem estrela Entrou agora João Paulo Camisa 11 Ele agora soltou uma bomba Agora há pouco E você vai ver comigo no replay Liedson João Paulo No segundo Pau Bota no fundo Do barbante Abrindo o placar João Paulo Faz a festa Com o seu staff Com o Romeu E a galera João Paulo Entrou no segundo tempo Entrou bem demais Ele já tinha soltado Uma bomba Abre o placar Faz o primeiro gol Do campeonato João Paulo Camisa 11 Trabalhou para o Van Denilson Trabalhou na Luquinha Virou Luquinha Bonito Clareou para Erasmo No pé direito Chamou no X1 Bateu Chegou batendo Para fora Jogou lá Jogou lá Em Amarante Olha aí O camarote VIP Meu parceiro O ingresso aí É mais caro Tá com pinta Que vai bater direto Já der Tocou do lado Vai vir levantamento Tocou no meio Vem batida A bola sobrou Tira Abelon Em cima da linha Ainda Cadim Vai bater para o gol Tocou no João Paulo Não tem impedimento Rasga Marcação em tira Você também quer Divulgar sua marca Também o nosso zap Divulgue sua marca Para milhares de pessoas Passamos de meio milhão De visualizações Estamos chegando A 12 mil inscritos Vamos até 43 Mais 3 minutos Deu professor Levantou De cabeça Pediu toque de mão Professor marcou Penalidade máxima Penalidade máxima Está marcada Agora eu não sei se foi no toque de mão Ou na falta Vamos ver Vamos ver no replay Porque aqui você não perde nada Vai vir levantamento A bola Batida Chegou rasgando Foi puxado E está marcada a penalidade Teve um puxão de camisa No meio do pagode ali Vamos ver de novo Foi puxado ali Está marcado o pênalti Quem vem para a bola Era azul Pé direito Andrei A bola sobrou Gol Era azul Camisa 10 Fez uma defesaça O goleirão Andrei Mais um rebote Andrei Era azul Camisa 10 Você vai ver comigo No replay Andrei Andrei como um gato Mas ninguém acompanhou Era azul Bateu No rebote Botou no fundo do barbante Era azul Camisa 10 Empata Parada Um para o Juventus Um para o Red Bull Vai botar mais uma bola Na muvuca Ali o Jade Lá vem Red Bull Levantamento Corta a Belosia Tira para a lateral O Jade vai tomar a distância Para jogar lá dentro da área Você está vendo o detalhe Levantamento de cabeça Saiu o Marquinhos Sobrou Batida cruzada Bateu Bateu mal demais Fim De papo Jogo emocionante No final Um para o Red Bull Um para o Juventus Um jogaço no final Red Bull abriu placar com o João Paulo E Erasmo de penalidade máxima no fimzinho do jogo Decreta números finais Você está vendo aí a galera em cima do Casa Grande Que é o ar do futebol O ar da partida Você vai vendo os gols João Paulo Faz o primeiro gol do campeonato Todos os gols no segundo tempo Erasmo no segundo pau Comemora com a rapaziada E você vai ver o pênalti O lance que originou o pênalti Eu confesso que eu não sei se bola bateu na mão Se puxou a camisa Mas ali teve um puxão aí Um Um show de imagens Da Nova TV Floriano O Erasmo foi para a bola Andrei pegou Mas No rebote Erasmo Botou no fundo o barbante Empatou a parada Um jogaço digno de Digno de abertura de campeonato Obrigado a você que ficou conosco até o final Tamo junto galera Nova TV Floriano Aqui é Esporte na V Um show de imagens Obrigado a todos Deus abençoe a todos Vamos ficando por aqui Você que não é inscrito Se inscreva no canal Pra você ser notificado Obrigado galera Tamo junto Tamo junto Muito obrigado a todos Deus abençoe Nova TV Floriano Aqui é Esporte na V E a